De volta e vamos falar sobre a Apivida, que você já conhece bem, e a Notre Dame Intermédica, que é líder de mercado no Sudeste e no Sul, e agora elas estão juntas. Formam a Operadora de Planos de Saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Agora, onde você estiver nesse nosso Brasilzão, vai ter uma unidade por perto. São hospitais, clínicas, pronto-atendimentos, unidades de coleta laboratorial e diagnóstico por imagem, além de dentistas credenciados. Tudo isso para você ter facilidade na marcação de exames e consultas, agilidade no atendimento. Apivida Notre Dame Intermédica é isso. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Então, acesse o site, o site está aqui na tela, ou então ligue para esse número que também está aqui, 3255-8940, e consulte os planos de saúde e odontologia.